Neste meu caminho, e no caminho que a Manuteta Municipal de Beja tem feito ao longo destes anos, que são coincidentes porque eu cresci como leitor e como mediadora numa casa que me deu essa oportunidade e portanto serei eternamente grata a essa casa. O trabalho aí desenvolvido tem-nos permitido aceder a muitos textos de muitos autores. Isso e a relação com mediadores de leitura de todo o mundo. Um dia, um homem de uma mala azul, ao abrir essa mala, apresentou-me este livro. Já falámos de ele ontem e é assim uma coisa de amor à primeira vista. Parece impossível a gente apaixonar-se pelo desconhecido. E eu ao ler este livro, apaixonei-me pela Rosiane que não sabia, nem sonhava que algum dia a gente se fosse encontrar. Se é verdade que os teóricos da literatura podem falar sobre os autores, eu que não sou. A única coisa que me liga sempre aos autores são os afetos e as palavras que eles escrevem. E por isso, se calhar, ia-vos ler um textozinho muito pequenino que foi dos textos do livro, aquilo que na altura fez mais sentido para mim. E se calhar, sabe-se lá porquê, não é? A Rosiane dizia isso ontem, como nós... Bom, vamos aí, ele chama-se Receita de Arrumar Gavetas. Separa coisa por coisa. De um lado, o pólen do passado, as raízes do que foi importante, os retratos, os bilhetes, os horários da chegada, de todos os navios pirata, os sinos que anunciam que há um amigo na estrada. Do outro lado, um espaço vazio para o que vai acontecer, as surpresas do destino, os desatinos do acaso. Esta maneira de dizer tanto tempo, esta possibilidade dos poetas de nomearem o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente sonha. E era um bocadinho a ideia hoje de manhã falarmos sobre isso e dar todo o espaço do mundo para a Rosiane partilhar connosco uma obra que, infelizmente, é desconhecida em Portugal, como tantos autores portugueses de enormíssima qualidade são desconhecidos no Brasil. E, através de vocês, reforçar essa ponte que, aparentemente, em termos editoriais, não é possível construir, mas que a gente consegue furar. Nós, mediadores, conseguimos furar essas pontes. Rosiane, então, aí que tal, vamos ver isso? Então, nessa manhã de poesia, que já começou com poesia, a Ilda falando que esse encontro, que eu tenho muita dificuldade de descrever, ainda não expliquei para a minha legião de leitores lá no Brasil o que são as palavras andarilhas. Porque é difícil, é tão peculiar o fato de acontecer num jardim tão magnífico, o fato da cidade, de estar entranhada no Palavras Andarilhas, não está separada. Acho que, para ti, com a Flip, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é diferente. Isso daqui tem uma liga, não sei, vou conseguir, talvez, ou não. Então, nessa manhã de poesia, como eu sou desconhecida em Portugal, eu vou ler poemas e vou falar para vocês um pouco da gestão de cada livro que eu trouxe, como é esse processo de criação. O que acontece? O que faz esse livro nascer, acontecer? Eu publiquei meu primeiro livro em 1980, em 1980, numa época em que não se publicava poesia. Você teria cinco grandes poetas que publicaram para a criança, né? Vinícius de Moraes, que vocês devem conhecer, das músicas. Ele fez um livro para a criança, Enriqueta Lisboa, a Cecília Meireles, com o isto ou aquilo, e pouco mais. O Bandeira, alguns poemas você pode aproveitar para a criança. E aí eu cheguei e eu escrevia poemas para mim. Eu era muito infeliz. Eu tive um filho adolescente e não desejo isso para ninguém. Era muito duro. Eu não era feliz, nem no casamento, não sabia o que fazer com a minha vida. Tipo aquela lagartixa de olhos vermelhos, eu não sabia quem eu era. Era muito duro tudo, porque com 18 anos meu filho nasceu, minha vida como que se partiu, eu me parti, fiquei muito esfacelada. E aí eu escrevi uns poemas péssimos, horrorosos, mas para mim, muito angustiados. E o meu filho já era leitor, porque isso começou a acontecer comigo com 27 anos. E ele falava, mãe, deixa eu ler, o que você está escrevendo? Eu achava que não era legal ele saber tanto de mim desse lado, que não era bom, e não era para ele mesmo. Então, de brincadeira, ainda muito influenciada pelo livro da Cecília, Eu Estou Aquilo, eu comecei a escrever uns poemas para ele. E aí, quando eu juntei uns 20 e pouco, eu mandei para ele, falei, André, pede para a tua professora ler. Tinha 23 poemas. E ela me devolveu um bilhete, é incrível, foi o bilhete que abriu tudo, porque talvez ficasse ali. Mas ela escreveu assim, Rosiana, teus poemas são maravilhosos. Por que você não publica? Publica, não sabia. E aí, como o acaso é um deus, foi já fazendo, trançando lá, fazendo a trama. E eu tive um jantar que meu marido tinha com um colega de trabalho. E resulta que a mulher desse amigo era Elvira Vigna, que morreu ano passado. Tem muitos livros comigo, inclusive esse, Receita de Olhar. E ela teve uma editora dela, que se chamava Bondi. Ela escrevia e ilustrava para a criança. E ela era magnífica. E, nessa época, eu era muito antissocial. Eu tenho ainda uns laivos. Assim, se são da minha tribo, está tudo bem. Vocês são da minha tribo. Aí, ela falou que estava morrendo de medo, brigou com o marido. Que negócio é esse de trazer gente estranha para bijotar? E eu também, bom, ainda mulher de gente da IBM, elas eram muito chatas. Mas, aí, eu comecei a conversar com a Elvira. Ela me mostrou os livros maravilhosos dela. Falou da editora. Eu falei, Elvira, imagina. Eu fiz 23 poemas. Será que você lê? Aí, ela falou, leio. Aí, eu mandei para ela. Não tinha computador, não existia internet. Era outro mundo, né? E, aí, ela leu e ela falou, olha, você é maravilhosa. Eu vou ilustrar em bico de pena, preto e branco, para sair barato. Vou fazer a boneca, tudo pronto e vou te ajudar a publicar. E a gente levou ainda três anos para conseguir. Era difícil, né? Mas, conseguimos. Conseguimos. Uma editora chamada Murinho publicou o Fardo de Carinho. E, aconteceu o seguinte, porque, também, não é nada, a vida não é em linha reta, né, gente? Não é? Então, acontece que, um mês depois, que o Fardo de Carinho saiu, a editora faliu. E, aí, eu tinha um amigo advogado e, aí, eu falei com ele, assim, há alguma coisa, isso não pode, não posso receber esse presente horrível. O meu livro saiu, meu nome na capa, chorei de emoção, falei com todo mundo. Saiu até na televisão, num programa muito famoso, que a pessoa recebeu meu livro e gostou. E, agora, o livro acabou. Aí, a gente fez um acordo com a editora e eu fiquei com mil livros, sem poder distribuir. Até hoje, quase que não, agora eu não tenho mais. Aí, eu fui dando e tal. E, aí, eu tomei gosto por aquilo. Se falou muito ontem, inclusive, na nossa oficina, que o público, né, infantil é totalmente diferente. Primeiro, porque a atenção deles é pequena, a capacidade de tempo, né? Então, se você estiver chata, não vai dar certo. Eles vão falar. Se não gostar do texto, também vira as costas e vai embora, né? Quando algum autor aqui presente tiver a oportunidade de ver uma criança com o seu livro na mão, completamente absorta, saiba que isso é o Nobel pra gente. Porque é de verdade. A criança não... Quer dizer, é claro que a criança mente, mas, assim, na hora, ela não vai mentir, né? Uma vez, eu fui numa escola, logo no começo da minha vida, de escrever, e o menino levantou a mão e, olha, que eu tinha 30 e poucos anos. E eu achei que lá vinha uma boa pergunta e ele fala assim, você é muito velha, eu achava que você era mais nova. Outro vai, eu gostava de usar um brinco diferente em cada orelha. Aí, eu falo assim, por que que você tem um brinco diferente em cada orelha? Então, saem umas perguntas ótimas, assim, quando são eles mesmos. Pior quando as professoras preparam as perguntas, aí eu quero matar. Mas eu identifico, hein? Eu identifico e já falo, se a pergunta é de professora, não vale. E aí, eu fiquei com vontade de escrever mais, porque eu adorei, adorei a reação das crianças. Aí, tudo, amei. Aí, fiz um outro livro e soube que havia uma editora pequena numa cidade de Belo Horizonte, chamada Belo Horizonte, e eu telefonei, falei, eu tenho um livro de poesia, fiz um primeiro, queria publicar. E aí, posso enviar pelo correio? E quem falou comigo foi uma mulher que é uma sumidade em literatura infantil juvenil no Brasil, que é a Antonieta Cunha, você conhece? Maria Antonieta Cunha. E ela era dona da Miguilin, essa editora. Aí, ela... A Antonieta até, talvez tenha ela, teve tudo. Aí, ela falou assim, mas você vai ter que vir aqui. O Brasil é grande, gente. Era naquela época, agora é menos, que fizeram outra estrada. Eram nove horas de ônibus. E aí, eu fui com o meu livro e conheci a Antonieta, maravilhosa, me hospedei na casa dela. O filho dela é um poeta também, super prestigiadíssimo, que chama Léo Cunha. Tem um trabalho magnífico, bom trazer ele nas andarilhas. Premiadíssimo e coisa e tal. Léo Cunha. Muito bom. E aí, ela falou pra mim assim, Assim, você é muito nova, você não sabe ainda, mas você é muito boa. Você é ótima. E aí, eu publiquei um terceiro, que fez muito, teve muito êxito, chamado Classificados Poéticos. Fazem tantos anos e o livro ainda é best-seller. Vende, 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 vende. Porque eu parti de uma ideia tão simples, que são classificados de jornal. Só que aí, os meus classificados eram poéticos. Você vendia, trocava, alugava, buscava coisas imateriais. É muito bonito o livro. E aí, eu vou contar uma história desse livro. Ele nasceu assim, numa ideia, claro. Foi bem sucedido, teve sorte, caiu na mão de pessoas que ficaram encantadas e me ajudou muito. Realmente, me abriu muito caminho esse livro. E aí, eu fiz um lançamento num lugar muito ex-drúxulo, que é no Hospício do Engenho de Dentro. Eu tinha uma amiga psiquiatra e ela tinha assumido o posto. O Hospício do Engenho de Dentro é aquele lugar onde foi criado o Museu do Inconsciente. Alguém já ouviu falar? Da doutora Nise da Silveira. Ela é referência mundial. Ela introduziu gatos e cachorros no hospício. Ela foi a primeira que trabalhou com a ideia de hospício de portas abertas. E ela, imagina, ela é consideradíssima no mundo inteiro. Ela estava, não sei se estava viva quando eu fui lá. Bom, enfim, não importa. Ela é viva ainda. Porque essas pessoas não têm a menor chance de morrer. O trabalho magnífico que ela fez de romper barreiras, inclusive, como mulher psiquiatra, num meio totalmente masculino. Achavam que ela era louca e ela falava mesmo que ela preferia muito mais lidar com os loucos do que com as pessoas ditas normais que nos dão muito medo. Com a normalidade se fizeram todas as coisas horrendas no planeta. Então, essa minha amiga falou, eu vou fazer uma festa de Natal pela primeira vez em muitos anos. Você quer lançar um livro lá na festa? Aí eu falei, mas quem vai comprar? Eu falava, os enfermeiros, médicos. Mas o meu objetivo não é que você venda, é que os doentes possam ver os livros, que são lindíssimos todos, com ilustrações muito bonitas. Aí eu falei, tudo bem. Aí fui. Aí tinha... Foi a festa mais louca que eu já vi na minha vida aí. Já cheguei lá e teve aquela cena típica de filme. Eu estava assim, encostada no muro, super tímida. Chegou um doido do meu lado e falou assim, Você acha que eu pareço louco? Eu olhei e falei, não. Ele falou, pois é, acho que eu sou louco. E aí, puseram uma mesinha com meus livros. Entrou um enfermeiro com uma árvore de Natal numa cadeira de rodas, gritando, essa é a primeira árvore paraplégica do mundo. A festa era algo. Que eles tiravam partido da coisa, sabe? E aí vieram duas senhoras de braços dados e pararam. E eu esqueci de trazer o classificado dos poéticos. Eu vou tentar lembrar o poema de cor que elas leram. Eu sou péssima para decorar qualquer coisa. O meu nome é de tanto me chamarem. Rosiana, Rosiana. E pronto, eu não esqueço. Ela falou assim, as duas pegaram o livro, uma leu o poema alto, leu bem, leu bem. E ela acabou, olhou para mim e falou assim, fala a verdade, você é maluca também, né? Para escrever uma coisa assim tão bonita. E uma vez eu assisti a uma fala do Saramago lá no Rio. E ele falou uma coisa linda e quando ele acabou de falar, eu fiz esse livrinho pequenininho que chama Rios da Alegria, que nasceu a partir desse poema de uma fala dele. Porque ele falou assim, todos os que estão aqui são da tribo da sensibilidade. E é verdade. As palavras andarilhas são um chamado, não são? São um chamado. Como se alguém tocasse, né? Um chifre de carneiro. Que é um som maravilhoso e a gente encontra em todas as culturas, não é, Maria José? No judaísmo se toca no dia do perdão, quando acaba. Então, há um chamado, né? E as pessoas com o mesmo tipo de sensibilidade, que é aquilo que a gente falava, né, Cristina, da inquietude. Quando você está confortável demais na tua vida, você está meio morto, de verdade. Eu acho que é do humano se inquietar, querer diferente, querer, né? E aí eu escrevi esse poema que eu adoro, que fala assim, Trigo, há uma tribo que sonha e nunca esqueceu as asas e acredita em coisas simples, sol, pão, chuva, beijo, lua. E mesmo quando o sangue tinge as tardes e os rios e as palavras se transformam em veneno, pedras e facas, alimenta as sementes da esperança com lágrimas e pequenos gestos limpos para que virem árvore. E é isso que a gente está fazendo, né? A gente... O mundo foi sempre horrível e maravilhoso, as duas coisas. E a gente hoje tem que regar as árvores com lágrimas. E fazer. Um pouco o que eu disse ontem, fazer algo por alguém. Que cada um se pergunte, será que eu estou fazendo algo por alguém? Se não... Bom, continuando a minha história. Não vai ter cronologia, tá? É tudo misturado. Eu recebi uma encomenda. Era uma editora que se chama Caris. Eu não conheço a editora. Aliás, a relação do autor com as editores no Brasil, eu falo por mim, os outros que falem por eles. É péssima. Com raríssimas exceções. Eles, como o livro também, ou principalmente para eles, poucos, né? Os muito pequenos têm uma paixão mesmo. É uma mercadoria, como um quilo de batata, um quilo de carne, um queijo. Eles, entendeu? Não te dão muita bola. Essa editora, eu nem conheço, nem sei quem é. Você que me mandou um e-mail e falou que queria fazer uma coleção, um convênio com o Instituto Ruaz, de cada autor ia fazer uma peculiaridade da língua portuguesa. E eu falei, ah, não quero, não sei o que seria. Mas, no mesmo segundo, eu pensei nos ditados populares, né? Que você tem em todas as línguas do planeta, que são de uma sabedoria incrível, de um conservadorismo incrível, às vezes, porque nós, seres humanos, somos seres de hábitos. E a gente tem muito medo de mudar, né? Todo mundo tem o mesmo lugar na mesa, senta, vai pelo mesmo lado da calçada. É aquilo que a gente conversou ontem. Vamos enganar a morte? Então, a gente faz tudo igualzinho para ter uma impressão de controle. E, às vezes, os ditados dizem isso. No Brasil, aqui na Espanha, deve ser muito parecido. Devemos ter ditados muito parecidos, né? Tem aquele que diz, cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Filho de peixe, peixinho é. Pode ter um lado muito positivo, né? Um filho de artista vai herdar isso. Mas pode ter um lado terrível, né? Você fica aprisionado. Então, e também hoje a gente está vivendo no Brasil algo muito acirrado politicamente. E famílias já brigaram. Amigos já juraram ódio eterno para sempre. Está muito dividido o Brasil. Eu não sei como foi todo o processo aqui em Portugal. Na Espanha ficou dividida a Espanha, eu acho, até hoje, não? Então, a gente está vivendo algo muito similar no Brasil porque está muito... Uma coisa horrível. E as pessoas não discutem. Elas tomam partido, como se fosse partido de futebol. E é muito ruim isso, né? Então, eu peguei esse poema, Gosto Não Se Discute. Claro que se alguém gosta de um candidato que está realmente com muitos votos e é muito perigoso, não adianta você chamar ele de imbecil ou o que for. Talvez, quem sabe, se você conversar com ele. É difícil. Mas não é xingando que a gente vai resolver. Então, eu acho que Gosto Não Se Discute, né? Nós somos alguns bilhões no planeta e somos todos iguais e diferentes, né? Cada um, o Drummond, o Carlos Drummond de Andrade, disse é um ímpar, um singular, um ímpar. Nós somos ímpares. A gente nasce sozinho. Passa momentos terríveis sozinhos. Porque quando você vai fazer... Você está em alguma situação extrema, limite, você vai entrar numa sala de cirurgia com câncer, você pode estar cercado de gente, você está sozinho. Você está sozinho. Então, a gente nasce e morre sozinho, né? Somos ímpares. A nossa impressão digital é única de cada um. Então, a gente é igual. Todos temos a mesma gama de emoções, né? Boas, horrorosas. E como a gente lida com isso, faz a nossa singularidade, né? A nossa capacidade de abrir o coração. De deixar... Ontem, a oficina da Ana Castelhano foi uma das coisas mais maravilhosas. Porque ela fala isso, né? É a mente e o coração juntos. E você tem que abrir o coração para o outro entrar. E deixar que entre pelos teus olhos também, né? Porque aí a história dele vai se juntar com a tua história. Então, eu fiz um muito bonitinho. Esse livro é para criança, é uma delícia. Eu fui pegando os ditados. Vocês têm esse ditado? Gosto, não. Se discute? Tem. Então, é assim. Gosto dos nossos discos. É no plural. Eu gosto de azul. Você gosta de laranja. Eu gosto de caju. Você gosta de pitanga. Eu gosto de escuro. Você gosta de luar. Eu gosto de bosque. Você gosta de mar. Eu gosto de seda. Você gosta de algodão. Eu gosto de cão. Você gosta de gato. Eu gosto de girassol. Você gosta de jasmin. Mas o que importa é que eu gosto de você. E você? Ah, obrigada. Então, acontece que eu fui escrevendo ao longo de... De 80 para cá, são 38 anos, né? É um pouquinho de tempo. Fui escrevendo, fui andando por aí. E aí, um dia... Deixa eu ver se eu tenho esse livro. Tenho. Um dia, que eu tive a ideia... Eu estava com uma doença horrorosa. Chama Herbizoster. Quem teve catapora pode ter. O vírus fica lá. E se a tua imunidade baixa, a doença explode. E eu fiquei numa situação lastimável. Porque pegou a córnea do meu olho. Eu cheguei a perder o olho. E depois eu recuperei. E a minha recuperação foi dramática. Foi muito solitária. Não podia quase ter luz. Tinha fotofobia. Foi horrível. Foi muito duro. E para me distrair, eu falei... Eu não estava nem um pouco apaixonada pelo meu marido. E não tinha, infelizmente, nenhum amante. Então, é... Eu estava mal. Mal. E aí eu falei, para me distrair de mim, eu vou fazer de conta, vou fingir que estou apaixonada e vou pegar a palavra amor e vou virando ela. Tipo um calendo escola. Todas as facetas do amor. E aí eu fiz esse livro lindo, que é uma segunda edição com um outro tipo de ilustração. Ele era tipo receita de olhar, sabe? Comprido, assim, lindo. E aí a editora, ano passado, mudou, sem me consultar, claro. Não, a autora é a última a saber. E aí eu peguei, fui pegando tudo do amor. Tudo que eu podia me lembrar. Tudo. Deixa eu ler um pouco para vocês, que é tão bonito, tão bonito, tão bonito. Água nascendo. Água nascendo. Fiz castelos de areia, sonhos de vento. Abri cavernas no mar, construí segredos. Teci com teias de luz as mais delicadas roupagens. Inventei carruagens adornadas de estrelas para o dia em que te encontrasse. E quando te vi, o amor era simples, não pedia nada mais do que o milagre da água nascendo. É bem bonito. Então, vou ler mais dois desses que eu adoro e aí fica comprovada a tese de que o poeta é um fingidor. Que saiu perfeito esse livro. Eu vou ler mais um e aí vou contar o que aconteceu com esse livro. Invenções. Invento luares de agosto. Como de ontem, né? Que coisa maravilhosa. Foi encomendado. Foi para combinar. Para ser juego. Como? Invento luares de agosto e auroras boreais. Invento as noites mais frias. Invento as noites mais quentes. Invento crisântemos transparentes. Guirlandas de silêncios minerais. Invento algas cristalinas. Cavernas de cristais. Invento o que só com amor se pode inventar. O que já foi dito mil vezes e que sempre se dirá. E aí eu vou ler o último desse livro. Que como é mesmo o nome daquela escritora maravilhosa que estava aqui ontem, a poeta que falou de manhã. Ana Luíza. A Ana Luíza despertou uma polêmica por causa de um conto. Onde ela mais ou menos dirigia o leitor para uma saída belíssima. E aí se levantou a questão do que é moralismo, do que era de ser didático. E houve uma discussão. E aí eu escrevi esse poema que está nessa linha. E que você pode usar é um poema ótimo. Serve para você sair de dia, de tarde, de noite. Sabe aqueles vestidinhos pretinhos básicos? Amor não é só. Amor não é só de um homem por uma mulher. Ou de mulher por um homem. Amor é amor por tudo o que é justo e livre. Amor é horror a tudo que o ser inventa para humilhar outro ser. Uau, é verdade. E aí eu tinha... Meu marido era meio músico e na minha casa sempre tinha gente lá tocando e pá, pá, pá. E aí a gente estava lá numa festa de alguma coisa e tocou o telefone. Tipo uma oito da noite. E era a Eliana Ioni, você conhece? Ela era presidente da Fundação Nacional do Livro Infantos Venil. E aí ela falou assim... O classificado já havia sido finalista de um prêmio da Bienal. Ela falou assim... Rosiana, nós criamos um prêmio para poesia por causa do livro Fruta no Ponto. É poesia para jovens. Eu acho que o prêmio é Odilo Costa Filho. E aí você ganhou o prêmio. Aí aconteceu uma coisa impressionante que a medicina explica. Em cinco minutos eu tinha uma febre de 40 graus. Que é um derramamento de adrenalina tão violento pela emoção que você faz uma febre assim. Incrível. Eu tive que ir para debaixo do cobertor, botar muitas cobertas. Foi muito emocionante ganhar esse prêmio. Muito. E depois eu ganhei um prêmio em 94, que foi um prêmio incrível, incrível, incrível. Com um livro que eu não trouxe, porque eu não tinha mesmo, nem para mim. Que tinha uma edição maravilhosa. E eles refizeram. E colocaram uma edição horrenda, sem nem me perguntar. Uma ilustração horrorosa. Que esse é o outro lado muito chato. A gente não pode dar palpite. Agora vai sair um livro meu, por uma editora nova, que é da grande multinacional Estrela de Brinquedos. Eles fizeram uma editora e me mandaram uma ilustração que encomendaram. Não para um autor. São equipes, sabe? Equipes. Não tem assinatura. E é horrenda. E eu falei para o cara, olha, é horrenda. E ele falou, mas a gente gosta, papapá, já está pronto. Aí ontem ele me mandou a capa, eu recebi. Horrorosa. Aí ele falou, o que você acha? Eu falei, eu já falei. Faz o que você achar melhor. Porque pelo contrato, eu sou obrigada a aceitar o ilustrador. Por qualquer editora. Aí tem editores bacanas que você indica, principalmente as pequenas, né? E eles aceitam. E aí tem um casamento, como com a Elvira e outros casamentos. Então, em 94, eu ganhei um prêmio com esse livro que chama Tantos Medos e Outras Coragens. Onde eu só coloco os medos mais absurdos que todo mundo tem. Medo de comprar sapato. Porque você vai botar um sapato novo, você compra e não reconhece os teus pés. É muito complicado. Também comprar uma roupa. Medo de falar no telefone com quem você nunca falou. Esse tipo de lista que eu adorei. Dos aforismos dele. Eu fiz uma lista dos medos que eu tinha. Mas eu sempre dou aquele contraponto. Mas tem gente que não tem. Tem gente que tem medo de escuro, não é? Mas tem gente que não tem. Eu amo o escuro. Amo. Posso sair na mata sem nenhuma luz. Tô no meu elemento. E tem gente que não bota o pé porque acha que vai ter cobra, barata, lagartixa, etc. O que aconteceu com esse livro? A mesma coisa. Eu entrei na lista de honra do IBBI com esse prêmio que são os melhores autores do mundo. E a festa de entrega do diploma era em Sevilha. E havia a feira de Frankfurt que o Brasil era convidado. E aí eu estava na fundação com um cartaz enorme desse livro Fruta no Pão Outro Cú. Minha biografia que ainda era pequena, que a vantagem da gente ser mais velha é que a biografia não só a gente vai engordando, mas a biografia vai engordando junto. E aí eu não tinha um tostão, tinha me separado, eu não quis pensão. Eu falei, se eu não for capaz de tomar um café com leite, com pão, com manteiga, então eu, Deus me livre, pegar pensão de alguém, não quero. Então eu estava muito, muito apertada de dinheiro, não podia, porque eles queriam que eu fosse, mas não davam nada, nada. Mas eu tenho um irmão rico. E aí a Beth Serra, a Elisabeth Serra, o marido dela era médico e trabalhou com meu irmão junto. Ela falou, eu falei, Beth, não posso ir, Beth, me. Falou, você tem que ir a Frankfurt na feira e você tem que ir a Sevilha receber teu prêmio. Falei, mas como que eu vou? Eu não tenho um tostão. Ela falou, teu irmão é rico, vai ser uma honra para ele. Você quer que eu fale com ele? Falei, não, tudo bem, eu vou falar. Aí cheguei lá na casa dele, olha, não falei que era uma honra, papapá. Será que você poderia me emprestar dois mil dólares? Aí é como aquele exercício que você falou, me pede quinhentos pesos. Ele chegou, Rosiana. Aí ele, bom, vou falar com a minha mulher, mas me emprestou, que eu nunca paguei. Eu achava que ele era rico, eu era duríssima, não precisava. A palavra emprestado era só um eufemismo. Aí eu fui e olha o que é a deusa do destino, olha o que ela faz. No aeroporto Galeão, lá do Rio de Janeiro, eu me sentei ao lado de um jornalista que tinha vindo fazer uma reportagem com um grupo de jornalistas, junto com os índios Taperapés, onde o Maurício trabalha, com o Dom Pedro Casaldarica. E ele estava voltando para a Espanha e eu estava indo primeiro para Frankfurt, depois eu tinha onde ficar em Madrid, eu ia para Madrid, primeiro para Sevilha receber meu prêmio e depois para Madrid. E aí a gente sentou junto e rolou um clima. Na natural, eu estava separada, era jovem, ele era muito interessante e ele me deu um cartão. Passa no meu jornal até o dia, até a hora, me leva algum livro que eu vou ver se eu consigo publicar alguma coisa. E aí eu fui para Frankfurt, depois eu fui para Sevilha, que foi o meu primeiro contato com a cultura árabe, porque no Brasil não temos vestígio. Me falaram que em Salvador tem uma moraria, porque tiveram os escravos muçulmanos, que fizeram rebeliões e tudo, mas eu não senti nunca em Salvador esse traço árabe. Mas quando eu cheguei em Sevilha, quando eu deitei no hotel, porque eu tinha dores terríveis naquela época, eu deitei para acalmar minhas dores. Eu ouvi uma saeta que eu conhecia do disco do Miles Davis e eu comecei a chorar e falei, gente, e o cheiro da cidade, tinha um cheiro tão único, era maravilhoso. Foi tudo um sonho. Sonhos existem, claro, como isso, essa coisa linda. Eu recebi meu diploma, eu emoldurei e tudo que eu acho que é importante eu boto na minha cozinha. Está cheia de quadros, porque eu gosto de cozinhar, fazer pão. Falo, que melhor lugar do que na cozinha, né? Então, não tem regra, está tudo lá em cima do meu fogão cheio de quadros, da Flip, que eu fui convidada para ti, esse quadro, papapá. Eu ganhei o prêmio da Academia Brasileira de Letras, está na cozinha, está tudo lá. E aí, eu pedi a minha amiga, porque eu não falava nenhuma palavra em espanhol, para ir comigo no jornal. E deixei meus livros e rolou um clima muito maior. Mas só que eu vi uma aliança no dedo dele. Falei, mas não é possível. Todo mundo que eu fico interessado é casada ou tem outras preferências. E aí, pronto, fui para Paris, ficar na casa de um amigo, mas mandei um cartão para ele, que eu não sou boba, né? Aí, recebo o jornal, com um poema inteiro meu. E ele me mandou um cartão assim, lo mejor fue haberte conocido. Bom, resulta que a gente está casado há 20 anos. Ele foi para o Brasil, mora lá e ama o Brasil e faz um trabalho muito bonito e tal. E aí, esse livro eu não tenho para mostrar para vocês, mas só para dizer para vocês como o destino está sempre à espreita. E a gente nunca, nunca, nunca sabe o que vai acontecer. Eu adoro esse livro daqui, que chama Becedário Poético de Frutas. Porque vocês já devem ter reparado que eu gosto de trabalhar com temas. Eu tenho uma ideia, eu adoro fazer abecedário, lista. Então, eu vou fazendo... Aí, eu me propus esse desafio das frutas de A a Z. Só que, para minha delícia, porque eu amo desafios, tem frutas que não existem com determinadas letras. E aí, eu vou pular a fruta? Ah, não, não pode, né? Então, vou ler algumas para vocês. Alguém me diz uma fruta muito adorada, para ver se tem aqui? Eu não ouvi. É mora. Uma, amora. Não, não, não tem. Eu escolhi uma de cada letra. Da letra A é abacate. Alguém me falou uma outra fruta. Manga, manga, manga. Ah, manga tem. Manga tem, eu amo manga. Mas sabe como que eu gosto de manga? Quando a gente se lambuza, aí é muito bom. Vai escorrendo por aqui. Entra dentro do sutiã. Os dentes ficam cheios de fiapo. E a gente vira criança outra vez, né? Tem uma ilustração maravilhosa de uma aquarelista que é minha amiga. Ela nunca tinha ilustrado um livro infantil. Ela fez aquarelas das frutas. Não é um amarelo qualquer. Pastoso, claro, escuro, às vezes ocre. Sai da paleta da fruta e mancha as mãos. Amarelo doce que escorre pela boca. Que mancha o queixo e deixa rastro nos dentes. A mangueira carregada perfuma o dia e a noite. Aninhos sonhos, pessoas e passarinhos. Bom, né? Deixa eu ver. Ah, uma. Bom, a gente tem kiwi. Aqui se escreve com k também, ku, né? No Brasil também. Mas eu precisava da letra q. Então eu escrevi com q. E aí eu me virei no poema. Se kiwi é uma fruta que veio da China, posso escrevê-la como quiser. Para seguir meu abecidário de frutas, prometo que seu sabor permanecerá estranho, inalterado. E sua cor não será mais ou menos esmeralda, se com q ou se com k. A aspereza da casca é apenas disfarce por dentro o kiwi brilha, feito nascente. E eu, da letra r, eu escrevi romã, que ao contrário, o que que é? Amor. E é a fruta de granada. A romã, de onde ela veio? De onde se origina a granada, vocês sabem? A granada romã. Eu acho que ela veio do oriente, né? A romã veio do oriente e se lida de trás para frente e se transforma na palavra amor. A romã veio da antiga Pérsia e é suntuosa como um tapete voador. E seus gomos vermelhos viajamos no tempo, entramos em mercados antiquíssimos, abarrotados de lâmpadas mágicas. E como por encanto, quase esbarramos na princesa Xerazade. A romã ficou melhor, mais bonita. A romã ficou mais bonita? Mais um. Então, eu tinha que fazer um com a letra Z. Uma fruta... Olha, toda foto que eu tiro, que eu olho depois, o meu chale tá errado. O colar tá torto. Meu cabelo assim, assado. Eu sou uma mulher despencada. Isso daí já se sabe. E antes de eu casar, eu fiz uma lista para o meu marido. Olha, não farei isso, não faço isso, não faço aquilo. Eu sou assim, assado. Às vezes, não quero falar, quero ficar o dia inteiro quieta e sou despencada. Ó, então não tinha fruta com Z. Vocês conhecem aqui em Portugal? Tem fruta com Z? Tem. Ah, não tem, mas lembro. No Brasil. Que sorte a minha, porque senão eu teria que ter feito zimbro. E eu escolhi uma flor, porque tem flores que se comem, né? Mas essa zínia não se come, a zínia. Porque eu queria a zínia, não queria a outra. Quando eu vi que tinha essa flor, linda, 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 linda. Pode fabricar um arco-íris com suas pétalas? Chame amigos e beija-flores. E fabrique um dia especial, um dia de frutas e flores. Tenho dez minutos para fechar. Ver como o tempo passa, quando é bom, o tempo é algo tão esquisito, né? Gente, fala sério. O tempo, ele é imóvel, né? Nós é que passamos. Esse negócio de dividir o tempo, inventamos para controlar as coisas. Então, dez minutos. Vamos ver. Vou ler dois poemas, então. Esse livro tem uma feitura muito engraçada. Eu fiz trinta poemas sobre identidade. E essa editora do Receita de Olhar ficou com o livro toda feliz. Só que não me mandava o contrário. Não. Aí ela falou, quero mais trinta. Quero um livro de sessenta poemas. Você é capaz? Falei, bom, vou tentar, né? Mais trinta. Trabalhei mais um ano. Porque é o mesmo tema, gente. Também, olha lá, hein? Se você não se esmerar demais, não vai dar certo. Aí eu falei assim, então, tá, vou fazer. Fiz os sessenta, mandei e nada de vir o contrato. Nada de vir o contrato. Não vinha, não vinha, não vinha. Aí eu falei, fulana, está acontecendo alguma coisa. O que é que está acontecendo? Ela falou, Rosiana, realmente, eu não queria ter que te dizer isso, mas não vamos publicar. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, não vamos. Aí eu tive um acesso de raiva, óbvio, né? Porque nunca fiz nenhum postulado à santa. E mandei para essa editora Lê, que tem publicado portugueses, não é? No Brasil. Tem gente aqui no Andarilhas com livro na Lê. E ela falou assim, os poemas são lindos, mas são muito adultos. Que a gente cai naquela coisa, né? Criança, jovem, adulto. E eu falei, faz uma coisa. Dá para três adolescentes lerem, que é um livro bem para adolescentes. E depois você diz. Ela falou, você tinha razão. Amaram. Então, eu vou ler um poema e depois a gente fecha. Alma. Onde mora a alma? Não, não quero esse. Há vocês que se virem para saber onde mora a alma. Quero outro. Peraí. Quero um outro. Um que eu adoro. Está por aqui. Eles fogem. Fugiu. Mesmo. Não quer se exigir? Não quer. Então, tá, achei. Chama a vez. Avesso. Quem sou eu e meu avesso? Que ordituras na sombra? Que tramas secretas num quarto escuro de mim? Quem sou eu quando durmo ou quando de olhos abertos me arremesso para o futuro, saltando sobre ilhas e desertos? Quem sou eu quando me confundo e tropeço, alço o voo e mergulho? Aí, para a gente fechar, eu vou pedir uma coisa para vocês, tá? Eu vou fechar com o poema do livro Poço dos Desejos, que eu fiz por causa do Maurício Leite, que eu visitei lá em Louisiana. Uma exposição de brinquedos e ele havia feito um poço dos desejos e ele havia feito um poço dos desejos e as pessoas jogavam papel com seus desejos. Eu achei lindo. E um dia ele me liga e fala, Rose, você não sabe, eu li todos os desejos, tem alguns tão pornográficos, tem outros tão lindos. Posso ler para você? Mas foi uma questão de meio segundo. Eu falei, não, porque eu vou fazer um livro. A ideia veio agora, em cima disso. E aí eu fiz vários desejos maravilhosos, mas eu vou ler um e preciso da ajuda de vocês para a gente terminar bem bonito. Desejo de abraço, que se chama, isso daqui é quando a gente está no hospital e vai no banheiro com soro, não, com aquele avental aberto atrás. Desejo de abraço. E eu quero que no final, cada um abrace quem está do lado, ok? Porque afinal a gente tem que fazer jus ao título de tribo da sensibilidade, certo? Desejo de abraço nunca passa, abraço é o nó mais delicado que há. Um braço aqui, outro lá e o coração se derrete, o corpo afunda na mais gigantesca felicidade. Vamos se abraçar? Obrigado. Obrigado.